Agora, para a cidade de Ibaiti, um veículo foi encontrado, um celta inclusive, foi encontrado totalmente depenado lá na área rural de Ibaiti. Os detalhes para você na tela. Um veículo depenado foi encontrado em uma estrada rural no bairro Água da Limeira, município de Ibaiti, na tarde dessa última quinta-feira, dia 21. Um celta estava em meio a uma floresta de eucalipto dentro de uma estrutura de alvenaria. O carro estava sem as placas de identificação, sem as rodas, várias peças e acessórios foram furtados e estava também com muitas avarias na lataria e também na pintura. Porém, com a numeração do chassi sem dano. O carro foi encaminhado pelo guincho para a 37ª Delegacia de Polícia Civil, que irá apurar o caso.